Uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, este canal é apresentado por mim e pelo Igor3k contrabandeado. Pelo astro de Hollywood. Cara, o Igor3k virou a Carla Pérez. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos este react, esta resenha, este bate-papo, esta filosofia de barra da música Joel e Elido 7 minutos. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e bora lá, porque aqui, missão nada... É missão curtida. Ô, pera aí, rapidão. Se a gente começar a ouvir som, você prestou atenção que está ao contrário essa plaquinha aí? O quê? Na sua mãozinha, bebê. É, aqui está certo. Quem que fez? Quem que colocou ela ao contrário? Quem que preparou isso aqui? Ah, não, mas pera aí. É porque assim, a intenção é uou, uou, amiguinhos. Eu tenho um pensamento à frente, rapá. Olha esse violão, velho. Você já sabe o que eu pensei, né? Você sabe que nesse jogo aí dá para você tocar violão no jogo. Vamos ouvir um pouco? Desculpa. Nossa, eu já ia falar que o bagulho era da pandemia. É mó legal, não sei o que. Não tem nada a ver, né? É, não deixou de ser uma pandemia, né? Tô no ramo do contrabando, transportando coisas proibidas. Tens não mexe com os vagalumes, melhor distanciar de terroristas. Só que a gente tinha uma dívida, nossa paga, uma menina. Hélio, você faz o que eu disser, quando eu disser. Você acostume, pessoas que eu me importava se foram pra você dar de pé. Que lindo esse timbre dessa caixa, esses snare drum, meio encaixadinho, sabe? Não tá uma caixa, mas ao mesmo tempo não tá um snap finger, tá um... Mano, esse violão também tá show, hein? Tá do caralho, velho. Ó, dobradinho. Você tá ouvindo a voz do violão dobrada ali, o riffzinho? Olha só que interessante isso, né? Eu acabei de falar da caixa, do timbre da caixa. E sabe quando às vezes a gente fala da música precisar de ter uns momentos diferentes? Agora, quem entrou numa parte um pouquinho diferente, tipo numa ponte, a caixa foi substituída pelo snap finger. Então, ao invés de ter uma caixa, tem um... E isso já faz com que a gente, sem perceber, perceba que a música tá caminhando, tá evoluindo. Entre homens e monstros, entre búlvoras e sangue, cê só tem uma chã. Lá, que os tiros valeu a pena. Por muito tempo eu tenho lotado pra sofrer. Caralho, caralho, que timbre lindo, irmão. Vamos ouvir de novo? Porra! Lá, que os tiros... Olha a hora que ela vai pro agudo, o jeito que ela vai com a forma de boca bem abertinha. Nossa, que lindo o timbre, olha o jeito que fica. Valeu a pena. Por muito tempo eu tenho lotado pra sofrer. Não importa como, se sempre o encontro é um monte pra viver. Quando me engano, eu me espero. Espero que quando você ouvir... Nossa, gostosa de novo. Caralho, quem que é essa pessoa? Amiguinhos, comentem aqui embaixo, por gentileza, que o Thor certamente não fez trabalho de casa. Comentem aqui. Peraí, peraí, que a gente tem um recadinho importante aqui. Eu tenho uma coisa pra te entregar. De novo? De novo. O que que é? Ah, é de novo você querendo puxar o saco dos amiguinhos e revelar qual vai ser o próximo vídeo que a gente vai gravar. Eu tô aqui pra isso. Essa aqui também é pelo Wow Wow? Como a gente tá fazendo rap de anime, tá a versão em japonês aí. Tá bom, amiguinhos. O próximo vídeo que vai sair neste canal pra você... Não pode? Não pode? O quê? Você vai falar assim? Não, vou dar as três opções. Ah, bom. Amiguinhos, o próximo vídeo que vai sair no canal, vamos ver quem adivinha, hein? Tem três opções. A Queda, Glória Groove. Mapeando a Imensidão, Felicia Rock. Ou Rodrigozinho Crocodile. Aí o Thor avisa até o final do vídeo em algum momento. Mano, você tá inventando muita moda pra esse canal, velho. Muito obrigado por me chamar pelo devido nome. Oi, tá rada. Falando em acordes, eu acabei de pensar em um desafio. Pausa, por favor, enquanto eu estiver falando. Você pausa muito à toa, velho. Fala. Acabei de pensar em um desafio novo. Se bater 3 mil inscritos no nosso canal de violão, onde a gente tá gravando os raps de anime... Mano, você vai bater esse martelo na câmera daqui a pouquinho. Melhor que bater no seu joelho. Realmente. Se bater 3 mil inscritos no canal do violão, a gente vai gravar essa aula junto. Como você falou que tem o violãozinho dobrado. Fechou. Ai, caralho. Nossa, foi mal. É que eu não tenho controle do martelo. Mano, muito bom te agradecer, galera. Olha esse reverb na voz dela. Você viu o belisminho ali. Olha só esse... A Cestina. Na rítmica da voz. Ó. Nossa. Marcola, sabe o que ficaria legal aqui? Se o baixo fosse crescendo. Véio do céu. Imagina se junto com a melodia, que ela vai acendendo, se o baixo viesse junto. Os acordes, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Talvez seja a chave pra achar uma cura. Atravessamos cidades abandonadas. Fugindo de emboscadas. Sempre tão perto de morrer. Sacou uma pessoa. Todas as pessoas que eu amaro morreram ou me deixaram, todo mundo menos você. Tudo que eu passei, aqueles homens que eu matei. Caralho. Não, vai ser então, mesmo sendo tão pequena, eu vou fazer os tiros valer a pena. Por muito tempo eu tenho que lutar do pra sobreviver. Eu só faço o que eu posso. Não importa como você sempre vai encontrar um motivo pra viver. Caminhando entre esporo. Espero que quando você ouve. Caralho, caminhando entre esporos. Quanto que eu imaginei na minha vida que eu fosse ouvir uma referência biológica a vírus dentro de uma música. Tirar as músicas do professor Cursinho de Biologia. Obrigado. O maluco afinando o violão. Nossa, que massa, o gente que termina seco ali, cê viu, véi? Só tem uma pergunta. Por que que ele fala ali no final, os últimos de nós? Sério que cê não sabe? Não sei. Mano, tava um cenário de uma pandemia, do negócio que aconteceu, e a galera morreu, todo mundo, e ficou só ele e a menina. Olha o nome do jogo ali em cima, por favor. Os últimos de nós. The Last of Us. É só o nome do jogo. Tô queria saber se você conseguiria fazer essa conexão. Então é isso, amiguinho. Se você curtiu, se inscreve no canal. Aqui tem a maratona de vários reacts de animes que já fizemos. E deixa o seu like, que é muito importante também. Calma, jovem. Por quê? Faltou o recado principal que a galera tá esperando o vídeo inteiro. Ai, Jesus Cristo. Mano, não é bom da esposa, véi. O cara entra pra atrapalhar o canal. Quem gosta de saber, fala aí, amiguinho. Fala aí pro Gabriel ver. Ó, o vídeo que vai sair, o próximo, é o da Nami, Mapeando a Escuridão, da Felicia Rock. Muito obrigado. Tá acabando com a surpresa do canal. Não é porque você tá vestido de torta que você botou uma sacolinha do Mialik nas costas que você pode chegar aqui achando que você tá... Também que você falou que é a sacolinha do Mialik. É, por quê? Conta pra gente o que é. Conta pra gente o que é. Gente, sabe o que é isso? Eu vou contar. Isso aí é um negócio que na realidade ontem ele saiu... Cadê o botão pra te mutar, porra? Ontem ele saiu com uma mina. E aí, o que acontece? O que o infeliz fez?